O D.J. Menezes O D.J. Menezes, o derrou da sacanagem Esse moleque é foda, ele tá cheio de nota É do D.J. que as novinhas gostam É do patrão que as novinhas gostam É do gerente que as novinhas gostam Do nego pelo que as novinhas gostam Gosta muito, gosta mesmo e vai sentando, rebolando Vai sentando, rebolando Gosta muito, gosta mesmo e vai sentando, rebolando Vai sentando, rebolando Olha quem vem comandando Olha quem vem comandando Vem comandando, vem comandando A putaria aqui no baile Olha quem vem comandando A putaria aqui no baile O, o, você já sabe O, o, você já sabe É o D.J. Menezes, o derrou da sucessagem O, o, você já sabe O, o, você já sabe É o D.J. Menezes, o derrou da sacanagem Esse moleque é foda Ele tá cheio de nota É do D.J. que as novinhas gostam É do patrão que as novinhas gostam É do gerente que as novinhas gostam Gosta muito, gosta mesmo e vai sentando, rebolando Vai sentando, rebolando Vai sentando, rebolando Gosta muito, gosta mesmo e vai sentando, rebolando Vai sentando, rebolando Vai sentando, rebolando A CIDADE NO BRASIL